E hoje que tal você conhecer contratipos que causam reações positivas nas mulheres? Bora ver? Galinha, tô passando aqui pra informar vocês sobre a rifa do Cherjof Renascense. Já pensou você ganhar um perfume bem caro da Perfumada de Niche por apenas 60 reais? É isso mesmo, 60 reais você vai concorrer ao Cherjof Renascense. Esse perfume aqui tá lacrado, o canal tá fazendo essa rifa, você vê aqui tá com celofane, tá? Tudo certinho, aguardando você ganhar, tá? Aguardando você ganhar esse perfume. E por apenas 60 reais, uma cota de 60 reais, você vai concorrer ao Cherjof Renascense. E é, na minha opinião, o cítrico mais sofisticado do mundo. O perfume com tangerina, o perfume com hortelã, o perfume cítrico, extremamente elegante e refinado. E por apenas 60 reais, você vai concorrer a um Cherjof Renascense. Serão 100 cotas, tá? Bateu 100 cotas, a gente vai fazer, vai agendar o sorteio dessa preciosidade. O que você tá esperando por apenas 60 reais você ganhar um perfume desse? Caríssimo! Então vai lá, vou deixar o WhatsApp aqui pra você chamar, ou o link do WhatsApp pra você chamar lá o contato do sorteio. Assim que você chamar, manda um oi, tá? Pra esse número do WhatsApp, que a galerinha do sorteio vai colocar as regras pra você. Bateu 100 cotas, a gente já faz o agendamento do sorteio. Se você comprar duas cotas, você tem o dobro de chance de ganhar. E colocar Cherjof, essa marca italiana, uma das marcas mais luxuosas do mundo. Um Cherjof na sua prateleira. Tá esperando o quê? Então concorra a esse belíssimo perfume da Cherjof. Cherjof Renascense. Link na descrição do vídeo, contato na descrição do vídeo. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bardo aqui. Eu fiz uma seleção diferenciada. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vai despertar reações maravilhosas nas mulheres. Antes do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Vídeos todos os dias no canal, gravata perfumada. Eu tenho certeza que um perfume vai combinar com você. Você vai se inscrever aqui e ter um conteúdo diferenciado. De contratipos, de várias marcas. Várias sugestões, tops. Eu tenho certeza que nós vamos encontrar um perfume que vai combinar com você. Tá ok? Vamos lá, primeira fragrância. Tersos, Eau de Parfum, da casa In The Box. Que é inspirado no Y, ou Y, da casa Yves Saint Laurent. Que é um perfume, realmente, um perfume bem agradável. É um perfume extremamente elogiado. Um perfume refrescante. Aquele perfume que você pode usar o ano inteiro. Fazer de assinatura. Um perfume que agrada em um modo geral. Certamente você vai usar esse contratipo. E você vai despertar reações femininas. Vai despertar reações nas mulheres. Maravilhosa fragrância. Outro perfume que vai causar reações nas mulheres. Um público feminino. Sacrato 81. Que é inspirado no Alô Edition Blanche, da Chanel. Aqui é um perfume branco. Um perfume cremoso. Perfume elegante. Sofisticado. Com um toque de limão incrível. Uma verdadeira torta de limão. Bem diferenciada. Que desperta os olhares femininos. Sacrato 81. Volta a fragrância maravilhosa. Um dos melhores inspirados no contratipo do Aventus, da casa Crete. Tá? Porque é um perfume que tem nuances mais naturais. É... Ingredientes europeus. Eu estou falando de Aventus, da Lorde Gifts. Que perfume maravilhoso. Um perfume que com bastante definição. Um contratipo de respeito. Certamente as mulheres vão ficar apaixonadas. E você vai ter reações positivas das mulheres através desse perfume. Tá? Eu vou deixar o site da Barra Decantes aqui embaixo. Para você fazer a aquisição desse perfume na aba Frastos Lacrados. Um sucesso. Um campeão de vendas. E eu tenho certeza que você vai se apaixonar nesta fragrância. Aventus, da Lorde Gifts. Uma outra fragrância especialíssima. Da marca Nuancielo. Um perfume inspirado no John Tumain VIP. Parte Feather. Eu estou falando de Joker. Perfume bem verde. Bem bombástico. Bem poderoso. Realmente uma máquina de receber elogios. Esse não pode faltar na sua coleção. Tenho certeza que você vai ter as melhores reações para com o público feminino. O site da Nuancielo aqui embaixo do vídeo. Uma outra fragrância maravilhosa com desempenho Beast Mode. Que ele desempenho assim fenomenal. Perfume de projetar 4, 5 horas. De fixar assim 20 horas, 18 horas. Seriamente contratipo nesse naipe. É difícil encontrar. Eu estou falando do Prumius. Da marca Klauck. Contratipo do Itálica da Casa Xerjof. Inspirado, né? No Itálica um perfume com cheiro de morango, de biscoito, baunilha. Bem sofisticado. Com o do sor bem acentuado. Bem gostoso. Contratipo do melhor gourmand do planeta. Prunus. Você não vai ficar de fora no site da Klauck. Aqui na descrição do vídeo. Esse foi o top. Use esses perfumes que causam reações femininas. Para intrigar elas. Eu fiz um vídeo aqui. Um top 3 de perfumes mais elogiado pelas mulheres. Eu vou deixar aqui no iCard. Para depois você acessar. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu tenho certeza que eu vou fazer você cheirar grande. Com um preço bem pequenininho. Bastante qualidade. Diferenciado. Aqui no canal. Gravata Perfumado. O Bardo vai ficando por aqui. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau.